Às vezes fala até com Deus, eu não estou entendendo, e dá cartareada em Deus. Senhor, eu sou dizimista, como se ela estivesse fazendo um grande favor. Ele está fazendo um favor para você. A pessoa que não entendeu o dízimo ainda, ela está perdendo muito. Porque ele diz, lá em Malaquias 3, 8 e 9, Roubará o homem a Deus? Forte, né? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todo o desmarcado, o tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Recurso para pagar as despesas da obra. E para que haja mantimento na minha casa. Cadê? Como é que está escrito ali? Que eu fui meditar aqui. Onde está? Mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador. A pessoa pensa que ela é esperta. Tem muito cristão assim, eu sou bobo? Presta atenção. Eu sou bobo? Você é bobo sim. Por quê? Porque você não está dando dinheiro. Mas missionário, eu ganho 10. Divido o salário em 10? Não dá. Eu vou tirar uma parte para Deus? Vai ficar 9. Vai ficar 9. Mas quando você não divide, o ladrão que ele acabou de falar que vai repreender, não é repreendido. Porque você não deu causa. Aí o que faz? Ele é ladrão. Olha como é que fica o seu salário. É assim que fica. Você vai experimentar logo de cara. Mas rapaz, isso é verdade. E Deus vai abençoar. Então o diabo tenta fazer com que a gente não dê o dízimo. Porque ele não quer ser repreendido. Ele não está nem pouco ligando. Se Deus vai prosperar, você não. Ele não quer ser repreendido. Porque quando ele prospera e você prospera sem causa, ele é fácil tirar aquilo que Deus deu para você. Porque você não prosperou pela fé. Prosperando pela fé, você está ligado, enraizado em Cristo. E quando sente qualquer coisa, você está repreendido. E tem que repreender. Jesus, quando curou a sogra de Pedro, nos deu um exemplo. João 13,15, ele fala. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, faça as vozes também. Senhor, só pode orar pela sogra de Pedro? Que o próprio Jesus viu que ela está doente. O que essa senhora está fazendo aí? Ah, é a sogra de Pedro. Está sempre uns problemas de resfriado, garganta incha. E ela, coitada, com a febre alta, moada. Sabe o que Jesus fez? Inclinou-se para ela, atendendo o pedido que fizeram e repreendeu a febre. Ele deu uma bronca na febre. Nós não damos bronca numa doença, não damos bronca numa tentação, não damos bronca naquilo que o diabo está fazendo. E pagamos o pato. Você está sendo tentado a fazer uma coisa errada. O que você tem que fazer? Está escrito, não adulterarás, não furtarás. Porque quem rouba o governo também está furtando. Jesus diz, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não podemos roubar quem quer que seja. Ah, não. Eu, quando passo, faço uma malandragem aí. Você faz o quê, cristão? É uma malandragem santa. Ah, ainda é santa ainda? Não existe. Então, faça um negocinho aí e não pague o imposto. Não pague. Não seja diferente dos outros. O que é cobrado, você paga porque Deus te restitui aquilo que não é correto. Dá-lhe a Deus o que é de Deus. Ele não quer nada que é dos outros. E ao César o que é de César. O César tem que pegar a parte dele. César era o imperador romano, na época de Jesus, que tinha que ter a verba lá. E nós temos que viver sempre dentro da palavra. Fazendo assim, nós vamos ser abençoados. E Deus vai dar a bênção.